Oi, eu sou o Diogo, e isso daqui é um sabonete. Eu sei que você conhece, porque acredito que você tome pelo menos dois banhos por semana, mas hoje eu vou usar esse sabonete pra fazer uma escultura. Esse desafio foi ideia de vocês, eu não sei se isso vai dar certo ou não, e vocês estão ligados que os últimos desafios de escultura aqui do canal, alguns tiveram um resultado um pouco duvidoso. Mas vamos tentar, e se você tiver outra ideia de desafio de arte, já deixa aí nos comentários, beleza? Então vamos fazer o unboxing do nosso maravilhoso sabonete. Feito, não tem muito segredo não, né? Pra fazer a escultura no nosso sabonete eu vou usar esse estilete, ferramentas pra escultura, porque eu sei lá se existe uma ferramenta específica pra você esculpir num sabonete. Vou usar um lápis também pra tentar desenhar no sabonete antes de esculpir. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tentar remover essa marca do sabonete, porque senão eu acho que eu não vou conseguir fazer nada direito. E olha galera, a nível de curiosidade, que eu acho que ninguém vai fazer isso em casa, é muito fácil, corta muito fácil com estilete. Então eu já fiquei feliz, que eu já achei que ia ser mais difícil pra cortar, mas não é, é bem fácil, só suja bastante, ou limpa bastante, depende do seu ponto de vista. Se eu jogar água, talvez minha mesa fique mais cheirosa do que ela tá. Nossa, é bem, é bem facinho de descascar o sabonete. Então aproveitando que eu achei fácil, eu tô tentando deixar o mais retinho. Ah, isso, só porque eu falei. Vou uma lasca. Eu tô tentando deixar o mais retinho possível pra eu conseguir desenhar nele. Olha galera, eu acho que eu nasci pra isso, olha que lisinho. Sou o melhor descascador de sabonete do mundo. Só a mão não pode ficar suando, senão vai arregaçar tudo o sabonete aqui, né? Caramba, esse é o desafio mais cheiroso que vocês vão ver de arte na internet. Já limpei a mesinha aqui também, pra conseguir trabalhar melhor. Eu vou tentar deixar meu sabonete mais reto, porque ele é um pouco curvado, e ele tá dançando aqui. Caramba, lembrei eu com 18 anos, falando que ia ser artista, nem me passava pra cabeça que eu esculpi um sabonete. Mas eu gosto desses desafios que vocês me mandam, manda mais, manda mais. Pode ser qualquer coisa aí, seja criativo, quer que eu transforme lixo em arte, sei lá, inventa aí, manda aí. Quero ver se eu sou bom no negócio mesmo, aqui eu vou ficar um fiasco, eu vou fazer um gnomo, do nada, né? Mas é isso, eu vou fazer um gnomo, eu acho que o gnomo combina com o sabonete. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser uma leve marcação no sabonete, e eu acho que vocês não vão conseguir nem ver nada nessa parte. Aqui eu fiz um nariz, vou fazer uma bochecha aqui, o bigodão pra cima, tá mais parecendo o Papai Noel, na verdade, daqui a pouco vocês vão ver no detalhe. Mas acho que vai ficar legal, não sei, porque me parece gesso o sabonete, e sempre esses enfeites de jardim é um anãozinho, um gnominho, eu fiquei com isso na cabeça. E ele vai ser velho de barba, porque eu não sei, existe gnomo novo? Alguém já viu um gnomo novo? Eu acho que nem isso... Ah, eu quebrei a ponta do lápis. Eu acho que nem história pra criança existe gnomo novo. Existe algum gnomo novo? O gnomo vai ter a toquinha meio curta, que não deu tanto espaço, mas dá pra ver que é uma touca. Aqui, galera, vocês conseguem ver o desenho do gnomo? Eu acho que não dá pra ver nada por enquanto, né? Mas tá aí, tá aí, o gnomo tá aí, garanto pra vocês. E agora eu vou começar a tirar aqui os excessos, e agora meio que ferrou, porque esculpir não é meu forte. Porque assim, escultura, daquele jeito que você vai acrescentando massa e tal, até que eu consegui fazer algumas coisinhas aqui no canal, não ficou uma obra renascentista, que nem o Tosco Davi, mas ficou legal, ficou legal, poxa. Agora, esse de ir retirando, pra começar a fazer os volumes e tal, isso aí me complica a cabeça, galera. Por isso que eu fiz essa marcação com lápis antes. Porém, se eu conseguir fazer, eu vou ficar me achando um ano. Ficar falando pra todo mundo na rua. Vocês sabiam que eu fiz uma escultura no sabonete e ficou épico? Se inscreva no meu canal, que você vai ver. Ah, garota, é isso aí, tá ficando ruim demais. Não estou com a ferramenta certa, não estou com a ferramenta certa. É esta daqui, eu tenho certeza. É, tá ficando mais lisinho. Então, o que eu estou fazendo aqui, é meio que eu quero deixar o nariz mais saltado, então eu estou afundando as outras partes. E, pelo jeito, eu vou ficar umas 10 horas aqui, alisando o sabonete. Eu achei que ia ser mó rápido. Eu falei, ah, 7 horas da noite agora, 8 horas eu já acabei. Pego uma pizza, vou assistir algum programa de qualidade duvidosa, pra dar umas risadas, e acabou o dia. Vê lá, acho que eu vou ficar até uma meia-noite aqui. Meus programas de qualidade duvidosa vão ficar pra depois. Mas se você não é igual eu e quer assistir algo bom de verdade, se inscreva no canal da minha esposa Renata Selle, que tem o maior e melhor canal de arte no YouTube. Primeiro link na descrição. Entra lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Ela faz um monte de arte linda. Posso ter certeza que é muito mais bonito do que um gnomo no sabonete. Eu falei assim, programa de qualidade duvidosa, galera, porque eu gosto, por exemplo, de ver filme ruim. Eu não sei se vocês têm essa aqui. Eu sei que é ruim e eu gosto. Não todo filme ruim. Geralmente eu gosto de filme ruim de terror. Esses eu gosto demais. Aqueles filmes genéricos, que é um monte de adolescente, que vai acabar... Sabe o que é esses filmes slasher, que sempre um cara vê os adolescentes e vai lá e mata todo mundo? Eles estão acampando ou fazendo festa. Esses que são muito toscos, meio nada a ver. Tipo o pneu que sai arrepiando todo mundo na porrada, sai fazendo maldade. Geladeira que ganha vida e prende os outros dentro. Micro-ondas que atacam pessoas. Eu adoro ver esses filmes desse tipo. Filme tipo aquele charquinado fantástico, que tem um tornado de tubarão que invade a cidade. Então vamos fazer assim, deixa nos comentários um filme ruim. Vamos fazer uma biblioteca de cocô aí. Tem aquele filme que você sabe que é zoado, mas é que é divertido de assistir. Ou que é zoado e é zoado mesmo. Deixa aí nos comentários. O meu já está a dica aí. Charquinado, deve ter uns 50 charquinado. Tosco, hein? Não você, filho. Não você, sai fora. Mas é muito tosco. Galera, eu dei uma leve escurecida na câmera, que eu acho que vocês conseguem ver melhor assim o sabonete. Ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas tem um relevinho já da barba. Deu pra ver aí? Mas antes de eu mandar pro Museu Internacional, eu vou fazer umas filmagens pra vocês aí com detalhes no celular, pra vocês poderem apreciar melhor essa obra. Eu deixei um monte de ferramenta aqui de tosco mesmo, porque só o estiletinho tá dando, parece que um efeito bom. O que eu tô fazendo com essa ferramentinha aqui que é mais... Que é mais chatadinha, é meio que dar uma limpada só, só uma alisada. Que eu não sei se depois eu vou poder limpar ele na água. Acho que se eu colocar ele na água, ele vai dissolver minha obra de arte, né? Então meio que eu tô usando ela só pra limpar mesmo. Atualização, galera. Eu consegui fazer tipo um nariz aqui, olha, de lado. Acho que de lado deu pra ver bem. Porém, eu perdi toda a marcação que eu tinha feito. É, pois é. Então eu vou ter que fazer meio que no feeling mesmo. Eu vou até dar uma simplificada na ideia que eu tive, tentar dar tipo meio uma cartunizada, porque eu acho que eu vou conseguir fazer melhor. Então é isso, nos 40 minutos que passou, eu só consegui ficar deixando o sabonete liso e fazer o nariz. E perdi toda a parte que eu tinha feito a lápis. Ficou tudo à toa, mas não tem problema. Não tem problema que eu acho que eu tô pegando o esquema. É esquema do quê que eu me pergunto? Acho que eu nunca mais vou fazer isso na vida. Mas beleza, arranjei até um pincelzinho aqui pra dar uma limpada. Ó, agora ficou bom. Agora fica mais fácil de eu deixar lisinho. Ó lá, galera, como o cabeção de ovo aqui tá ficando bem melhor já. De lado já dá pra ver que tem um relevinho, mas ó, de frente já tá um pouquinho mais definido, tá melhorando. Galerinha que é mais nova, não tenta fazer isso em casa, porque eu uso estilete, tá? Assiste a vídeo aí, dá umas risadas, que eu acho que nem é uma coisa muito esperta de se fazer, não. É que aqui eu sou um profissional moldador de sabonetes. Tem certificado, tudo, perito em sabonete. Então nada vai me acontecer, eu gosto de sabonete. Eu não gosto de esponja pra tomar banho, sabonete eu gosto. Galera, já tá chegando num ponto que minha mão tá começando a suar, e tá difícil já aqui pra modelar o velho cabeça de ovo aqui. Então eu vou tentar agora ser o mais rápido possível. Claro, desde que fique bom, né? Mas eu vou ter que dar uma acelerada aqui. Eu disse que eu não gosto de esponja, porque veja bem, eu sei que isso aí vai dar polêmica, mas eu vou falar mesmo assim, vou falar mesmo assim. Entenda que é somente a minha opinião sobre a vida, o universo, ecossistema, atmosfera, porque eu não acho a esponja um negócio muito higiênico. Porque você pensa que a esponja é pra você se limpar, correto? Então ele é higiênico. Porém, você imagina assim, um banheiro coletivo, você tá no banheiro da sua casa ali, que não é só você que toma banho. Daí a pessoa que tomou banho antes de você, ela teve que lavar a bunda, porque é uma questão de higiene, você pega e lava a sua bunda. Uma coisa normal. Daí você vai lá, vê que tem uma esponja marcando, usa a esponja pra limpar a sua bunda. Até aí tudo bem. Daí você pensa que a próxima pessoa que vai tomar banho, que no caso é você, vai usar essa mesma esponja pra limpar seu maravilhoso rosto, né? Precisa ficar com o rostinho limpo. Daí se você pensar comigo, mesmo que por tabela, não é a mesma coisa que você tá esfregando o seu rosto na bunda de alguém? Então, pois é, esse é meu argumento contra a esponja. Mas o sabonete não tem problema, porque além de tudo, ele tem esse rostinho lindo de cabeça de ovo aqui. Então, perfeito. O sabonete, ele vai se desfazendo conforme você vai usando. A esponja, não. Se alguém tiver algo científico que quebre a minha teoria, por favor, deixa nos comentários, vai mudar a minha vida. Eu achei uma ferramentinha aqui muito fina. Tá sendo mó legal pra fazer os detalhes aqui embaixo do olho, da barba. Olha aqui as rachuras na testa. Tá ficando mais da hora o senhor Miyagi, cabeção de ovo. E sabe uma coisa que eu lembrei? Eu falei dos filmes ruins, e agora ela veio com as histórias esquisitas. Eu lembro quando eu era novo, assim, adolescente, né? Não criança, adolescente já. Eu tinha internet, mas vocês estão ligados que a internet era muito lenta, muito zoada. E eu sempre gostei de rock e tal, e pra você baixar uma música demorava muito tempo, né? Não tinha YouTube, Spotify ou qualquer coisa pra você ouvir suas músicas. Você tinha que usar no modo bagunça. E uma coisa que era legal é que, assim, tipo, você achava uma música, você pegava lá, daí, sei lá, seu amigo achava uma outra legal, e vocês, tipo, trocavam a música por qualquer programa de bate-papo que você usava na época, né? Eu nem vou ficar falando os nomes aqui que ninguém vai saber. Quer dizer, algumas pessoas vão, mas poucas. Só que demorava muito. Você passar uma música pra uma pessoa, assim, ficava três horas, quatro horas, às vezes passando, duas, era uma música mais punk de um minuto. Mas, enfim, daí tinha uma coisa muito tosca que eu fazia. Depois eu acabei caindo no meu próprio truque, mas que, sei lá, tipo, eu pegava aquele amigo meu que eu sabia que só gostava de rock também, sei lá, baixava uma... Olha o tempo que eu perdia. Baixava uma música, sei lá, latino, festa em alguma coisa, festa no AP, festa na cozinha, enfim. Daí eu vou lá, trocava o nome, porque quando você vai enviar um arquivo pra uma pessoa nesses programas antigos aí, aparecia o nome do arquivo que você tava enviando. Daí eu colocava, sei lá. Eu lembro que uma vez eu peguei uma música do latino e troquei pela música do Sepultura. Coloquei um nome lá, falei que era tipo uma versão ao vivo. Daí eu falei pro meu amigo, vou te mandar essa música e você vai curtir pra caramba, tal, uma versão ao vivo, acho que você nunca escutou. Daí o cara ficava todo empolgado, esperando duas horas a música acabar, três horas, às vezes. Às vezes caía, tinha que mandar de novo. Daí eu largava lá passando o arquivo no computador, ia fazer outra coisa. Depois eu só voltava a ver as mensagens me xingando lá. Ô louco, você fez eu perder o meu tempo, podia estar baixando outra música aqui. Agora tá o latino cantando na sala de casa. É um pouco besta, esse é um pouco besta, mas era engraçado. Até o dia que fizeram comigo, eu não achei mais tanta graça assim. Mas eu escutava a cada xingo. Mas não tem problema, é seu lado bom de ser babaca, você nem liga. O importante é dar risada. E eu acabei, galera. A primeira coisa que eu devo dizer é que esse sabonete ele gruda tudo. Não sei se vocês conseguem ver, mas minha roupa ela tá inteira branca já. Tá tudo grudado do sabonete. As mãos ficam tudo colando, mas é muito divertido fazer isso. Eu sei lá porquê, vocês já deixaram um comentário que eu achei engraçado. Caldo, tá suando. Que era tipo assim, nossa o Diogo parece que se diverte fazendo os vídeos. E de fato, você já pensou em esculpir um sabonete? No mínimo, você vai dar risada na sua cara, porque é muito legal. É uma ideia meio xarope, meio nada com nada. Mas é da hora. Agora vamos ver o resultado do nosso cabeção de ovo aqui. Galera, olha, eu vou ser sincero pra vocês, hein. Eu achei da hora. Ficou parecendo, sei lá, uma escultura de gesso, um negócio antigo. Ficou bem legal. Eu não fiz ele tipo 3D, vamos dizer, porque eu achei que não ia dar, né, pela finura do sabonete. Mas, olha, eu achei que ficou bem legal. Eu acho que deu pra ver bem. Acho que eu nem preciso mostrar no celular. Ah, não, eu vou mostrar sim que no celular fica melhor, ó. Dá pra vocês verem o detalhezinho da barba. O olho tá meio sujo. Calma aí, deixa eu soprar. Melhorou, olha aqui. Ah, eu achei que ficou legal, vai. O problema aqui, galera, é que conforme você vai fazendo, sua mão vai suando, ele vai meio que dando uma amassada. Mas eu acho que eu consegui ter um resultado fera. O que vai dar trabalho mesmo é limpar as ferramentas. Olha como ficou, ó. Toda cagada de sabonete. Esse aqui vai dar um trabalhinho pra limpar. Mas eu gostei do resultado, falar pra vocês. Eu gostei. Eu vou usar esse cabeção de ovo aqui pra tomar banho hoje, porque eu não vou desperdiçar, não. Por mais que eu já tenha arrancado metade do sabonete, pelo menos esse aqui eu vou usar pra tomar banho. Quer dizer, eu não sei, você tem coragem de esfregar isso no seu corpo? Dá nada não, né, fi? Vamos lá. Obrigado pela participação, cabeção de ovo. E como eu sei que tem muita gente estranha na internet, provavelmente deve ter um monte de gente que já tentou esculpir em sabonete. Eu vou procurar aqui pra nós avaliarmos. Reagindo a esculturas de sabonete. Olha essa tartaruguinha, galera, que da hora. Eu devia ter feito algo assim, um animalzinho, alguma coisa que eu acho que seria mais fácil, né? Porque a forma é mais simples. Ficou bem bonitinho. Ô louco, esse aqui é nível hard. Olha isso aqui, isso aqui é de sabonete mesmo? Caramba, colocou tão umas pedras preciosas. Esse aqui, esse aqui tá um pouco simples demais. Ah tá, tá escrito que é pra criança, beleza. Eu devia ter começado por um mais iniciante mesmo. Não, mas esse aqui tá iniciante demais. Esse aqui tá no naipe do velho que eu fiz, que era pra ser um gnomo, lembre-se disso, que é muito importante. Mas nossa, ficou da hora. Não sei, isso aqui tá me parecendo esquisito, eu acho que... Não sei não, hein. Esse aqui eu não usaria pra tomar banho por nada. Ah, ó, tem uns que é bem fácil. Olha esse aqui do fantasminha, esse aqui tá bem tranquilo de fazer. Ô louco. Ah, esse Bob Esponja tá pesadão. Vendo aqui eu descobri que tem níveis de dificuldade, tipo beginner, hard, enfim, tem níveis pra você ser um escultor de sabão. É um mundo novo que se abre para nós. Ô louco, ó, unicórniozão malandro. Esse aqui dá até dó de usar. Meu velho ainda não, pode esfregar onde quiser. Nossa, mas esse unicórnio ficou muito da hora. Não, mas tem uns que é nível estúpido, olha isso. Caramba, que da hora. Ô louco, depois esse deixa pra lá. Mas eu ainda acho que eu podia ter escolhido um tipo esse daqui, né? Mas eu gostei de você, senhor Miyagi. Não fica triste não. O que importa é ter um bom coração e espírito forte. E aí galera, desafio concluído com sucesso ou não? Deixa uma nota de 0 a 10. Coloca aí qual o próximo desafio que vocês querem que eu faça, ou de desenho, ou de escultura, ou de animação, enfim. Qualquer coisa relacionada à arte, coloca aí que está aceito. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Por favor, deixa o like e um comentário, porque ajuda muito o canal, se vocês não fazem ideia. E se possível, compartilhe em qualquer rede social que você tiver esse vídeo. Vamos aumentar a nossa tripulação, porque estamos rumo a 1 milhão, galera. Será que esse ano nós vamos chegar no 1 milhão? Conto com vocês, beleza? E também convido vocês pra conhecer o Chegamos de Marte, que é o canal que eu tenho com minha esposa e com minha filha. Que é sobre vlogs, mostrando um pouco das nossas viagens, nosso dia a dia, enfim. Tem muita coisa legal lá, o link também está na descrição, beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau! Mas você nem vai aparecer no próximo vídeo, senhor? Você vai embora pelo ralo hoje? Ô, louco! Que isso, cara!